Música A empresa pública de transporte e circulação de Porto Alegre descobriu falsificações nos exames toxicológicos entregues pelos taxistas. O exame se tornou obrigatório a partir da lei dos táxis, sancionada em julho de 2018. Deve ser feito anualmente e é um dos requisitos para a emissão da identidade do condutor, o chamado carteirão. A análise identifica substâncias ilícitas até seis meses após o consumo. O prazo final para entrega dos laudos foi o mês de dezembro. Neste, por exemplo, o condutor fez o exame, mas o positivo para a cocaína foi alterado para negativo. Outros documentos são cópias, apenas com troca do nome. As alterações que eram feitas no documento eram visivelmente grotescas. Então, modificava-se o nome, modificava o resultado do exame. Então, assim, como a gente conseguia verificar a autenticidade desses documentos, ali se verificou que esse documento na realidade de fato não existia. De acordo com a IPTC, foram identificados até agora 101 laudos alterados. A partir da análise completa dos 6 mil exames, o número de fraudes deve aumentar. Um processo administrativo foi aberto para apurar os casos. Confirmada a fraude, os permissionários podem perder a concessão e os condutores suspensos por até cinco anos. Cópias das análises adulteradas foram enviadas ao Ministério Público para investigação, que também apura a suposta venda de laudos aos taxistas. Conforme a assessoria do MP, as investigações seguem em andamento, conduzidas pelo promotor de justiça Flávio Duarte. Obrigado.